Canal Chakra Justo, mais um vídeo pra você aqui no nosso canal mostrando pra você essa remessa de franguinhos caipiras aqui tem frangos, frangas também estão num cantinho aqui, olha só, curtindo uma sombra aqui debaixo das árvores a maioria todos pretinhos pintadinhos com brancos a única diferente que saiu foi essa aqui com um tom mais claro, olha só todos os outros saíram com essa tonalidade mais escura os franguinhos bem bonitinhos pra você acompanhar com a gente aqui no canal Chakra Justo são galinhas criadas no sistema caipira em breve serão ótimas reprodutoras que tem mais ou menos metade macho e metade fêmea, vai crescendo bem rápido olha só que bacana os franguinhos já bem grandinhos, em torno de quase 3 meses e é isso aí, de vez em quando a gente vai gravando os vídeos pra você aqui no canal Chakra Justo pra você acompanhar com a gente por aqui geralmente algum vídeo referente à natureza a gente vai mostrando os bichinhos aí, as plantas e também respondendo aí a pergunta da galera que sempre manda as perguntas aqui no canal Chakra Justo e a gente é claro, sempre vai respondendo aí com o maior prazer se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber os novos vídeos praticamente todo dia tem vídeo novo aí compartilha o vídeo nas redes sociais pra você dar uma força legal aqui no canal Chakra Justo e é claro, incentivar a gente a postar mais vídeos de cá tem um galo, olha só e de cá tá os franguinhos aí bem grandinhos olha só, essa pequenininha aqui é uma fêmea esse com a crista maiorzinha aqui esses dois aqui já são machos esse que tá coçando aí no caso é um machinho outro machinho e tem umas fêmeas ali também essa aqui é uma fêmea aquela mais marronzinha lá atrás também é fêmea tá mais ou menos aí meio a meio metade macho e metade fêmea então valeu, muito obrigado, um abraço já já tem mais vídeo novo aqui no canal Chakra Justo até o próximo vídeo, valeu!